O que será que será que ando suspirando nas alcoas, que ando sussurrando os ingresso e trovas, que ando incombinando, não vendo as tocas, que ando nas cabeças, ando nas bocas, que ando acendendo, não vendo as pernas, que estão falando alto, não vendo as pernas. O que grito nos mercados, com certeza, está na mesa, será que será, o que não tem certeza, nem nunca terá, o que não tem conceito, nem nunca terá, o que não tem tamanho, o que será que será, o que grito nas ideias desses avanços, O que grito nos poetas, nas generais, que julgam os profetas e criados, está na romaria dos curtirados, está na fantasia dos infernizes, está no dia a dia das meretrizes, No plano dos bandidos, nos desvalidos, em todos os sentidos, será que será, o que não tem decência, nem nunca terá, o que não tem censura, nem nunca terá, o que não faz sentido o povo.